O que é que eu quero mais? Se eu sei que a vida é bela e linda O que é que eu quero mais? Se eu sei que eu estou de bem com a vida Todinho de branco, lindo, esperando ela chegar Ela chegar Magui Magui, Magui Magui, Magui Eu disse Magui, Magui Eu disse Magui, Magui Magui, Magui Magui, Magui Eu disse Magui, Magui Magui, Magui Magui, Magui Magui, Magui Já consultei os astros Magui, Magui Muito veloz, feita de um metal miraculoso Com janelas de cristal E forro de fogo E forro de viludo rosa E forro de viludo rosa Rosa Magui Magui, Magui Magui, Magui Eu disse Magui Magui, Magui Magui Magui, Magui Magui, Magui Magui, Magui Eu disse Magnolia Eu disse Magnolia